A Paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Antes de falarmos sobre esse assunto que nesses últimos dias tem gerado muita polêmica, muita controvérsia, eu gostaria de citar um texto da Palavra de Deus para que nós então a partir daí pudéssemos basear toda a nossa Palavra dentro deste assunto. Eu gostaria de ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Gostaria que você anotasse, eu vou repetir. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz assim, Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Eu vou repetir o versículo. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Antes de mais nada, antes de tecermos todo um comentário a respeito deste assunto, imprensa, versos evangélicos, eu gostaria de deixar bem claro que o povo de Deus, nós não somos contra pessoas. A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade, não é? Nos lugares celestiais. Então, nós não temos ódio de pessoa humana, ao contrário, nós temos o amor de Cristo. O nosso desejo é que as pessoas aceitem a Cristo como seu único Salvador. Nós não estamos travando lutas com pessoas. As nossas armas não são armas humanas. Isto é, nós não pegamos em revólver, não pegamos em escopeta, não pegamos em metralhadora, nem em granada. Nossas armas, nós sabemos, temos o nome de Jesus, a oração, o sangue de Cristo, a palavra de Cristo. Mas eu gostaria de deixar bem claro que nós não perdemos aquela condição de sermos cidadãos brasileiros. Nós somos cidadãos brasileiros e nós também podemos ter uma palavra como cidadãos. E eu quero também usar a Bíblia e gostaria que você prestasse atenção no que aconteceu com Paulo em Filipos, lá em Atos, capítulo 16, do versículo 37 a 39. Depois você pode até ler esta passagem. Depois que Paulo é açoitado, jogado no cárcere, aí vem uma ordem para soltar Paulo e Silas. E Paulo e Silas dizem assim, peraí, vocês espancam a gente, batem na gente, fazem uma violação da nossa liberdade e da nossa condição de cidadão e depois mandam embora. Olha, quero dizer para vocês que nós somos cidadãos romanos. E a turma ficou com medo. dos juízes daquela época, os governadores suplicaram a Paulo e Silas, porque viram que erraram. O que Paulo e Silas fizeram? Eles usaram o direito da cidadania romana. E o que nós vamos fazer e vamos falar aqui nesse programa? Nada mais é do que o exercício do nosso direito como cidadãos e não vamos ficar calados a ataques, sermos denegridos e deixarmos a coisa passar, quando nós também, como cidadãos brasileiros, respaldados por essa constituição que temos, podemos questionar, podemos responder na base da educação, na base da delicadeza ou em qualquer base que se queira, sem partir para raias da violência ou de ofensas morais. Mas nós vamos falar o que está debaixo dos panos, o que está envolvendo toda essa celeuma, a quem isso interessa, por que estão denegrindo as igrejas evangélicas. Queremos falar sobre tudo isso baseado naquele princípio de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Muito bem, nós queremos fazer uma análise de toda essa celeuma e essa questiúncula acerca dos evangélicos. Veja bem, há muito tempo, há muito tempo a igreja evangélica está no Brasil, ela está há mais de 100 anos no Brasil e de aproximadamente 10, 12, 13 anos para cá, os evangélicos têm aparecido na imprensa, temos sido questionados, temos sido achincalhados, temos visto todo tipo, toda sorte de tentativa de nos desmoralizar, o que nós não podemos aceitar, o que nós não podemos ficar calado. Lamentavelmente, em todo esse processo, isso não é uma coisa, vamos dizer, infantil, isso não é uma coisa inocente. Há interesses poderosos que estão debaixo dos panos, há coisas terríveis debaixo dos dos panos e que nós queremos colocar aqui para vocês. Não é uma coisa normal que algum jornalista resolveu falar mal da gente, um pastor fez uma bobagem, então alguém foi para a imprensa falar. Queremos até deixar também bem claro aqui que nós queremos uma imprensa imparcial, isto é, se tem algum pastor pilantra, algum pastor que fez alguma falcatrua, que é comprovado, nós não estamos aqui contra que a imprensa noticie, nós só queremos que também aconteça quando tiver um padre que cometa falcatrua, que também esteja envolvido em coisas ilícitas, que a imprensa noticie principalmente a Rede Globo, porque tudo de mal dos evangélicos é colocado no Fantástico, tudo de mal dos evangélicos é colocado na primeira página do Jornal Globo. Agora, nós não vemos isso a respeito da Igreja Católica e eu vou citar até aqui um caso para respaldar a minha palavra para que eu não fique aqui como mentiroso. Há poucos meses atrás, nós vimos uma notícia de um padre na Bahia envolvido no tráfico de crianças. Isto saiu lá na vigésima página do Jornal Globo. Não teve matéria de capa, não saiu no Jornal Nacional, nem tampouco no Fantástico. Agora, seja coerente, analise comigo, imagine se fosse um pastor evangélico. Eu não vou chegar nem a tanto. Imagine se tivesse um evangélico envolvido nisso. Eles iam chamar de pastor, colocar na primeira página do Jornal Globo, iriam colocar no Jornal Nacional e também iriam colocar no Fantástico. É contra isso que nós estamos. Nós queremos uma imprensa que não seja parcial, que ela seja imparcial, democrática, que ela coloque as notícias de maneira limpa, sem denegrir esse ou aquele em favor de interesses de outros. Então veja, nesses últimos 10, 12, 13 anos, eu não estou aqui para precisar uma data, toda notícia mal acerca de evangélico vai para a primeira página. A Rede Globo, como nenhum outro veículo, nem a Bandeirante, nem a Manchete, nem o SBT, nenhum outro veículo desse país tem feito uma campanha tão violenta, tão tremenda contra os evangélicos como esse veículo. Eu não digo isso por prazer, eu não estou aqui atacando pessoas, eu estou atacando esse sistema, não existe, podem fazer uma pesquisa, nenhum outro veículo de comunicação tanto atacou o povo evangélico como este veículo. E por que isso? O que está aí por debaixo? Quais são os interesses que movem esse ataque sistemático, esse ataque direto à comunidade evangélica nesses anos todos? E eu quero até aqui citar, porque pode ser que alguém esteja pensando, não, ele só tem atacado a Igreja Universal. Lê de engano. Lê disse um engano. É que talvez você não tenha acompanhado a crônica nesses últimos anos. Por exemplo, um caso de pouco tempo, recente. Houve um massacre aqui no Rio de Janeiro, na favela de Bigário Geral. E o Jornal Globo publicou que aquela família que foi assassinada, a família toda que foi morta, uma família de evangélicos, o Jornal Globo insinuou que aquela família foi morta porque tinha envolvimentos com tráfico de drogas. Mais tarde, quando aquelas pessoas envolvidas foram presas, uma delas veio a contar a verdade. Vem dizer, não, aquela família foi morta porque um dos integrantes, na hora que invadiu a casa, a cobertura da cabeça caiu e a pessoa pode ser reconhecida. Então, não tivemos outra saída a não ser executar. Vou dar um outro fato. Também, há pouco tempo atrás, foi descoberto várias armas lá na favela de Acari, em cima de uma congregação da Assembleia de Deus. Área de favela, onde os bandidos passeiam por cima daquelas casas de lajes sem telhado. O Jornal Globo insinuou que as igrejas evangélicas nas áreas proletárias davam cobertura à traficante. Eu fiquei irado, eu fiquei indignado. Eu fiz um programa contra isso. As pessoas que me acompanham pela televisão, eu já estou aproximadamente há 14 anos ininterruptos na televisão. Há 12 anos atrás, eu já falava disso. Aproximadamente 8 anos atrás, quando eu estava na Rede Bandeirantes, em Rede Nacional, eu fiz programas, quem assiste, quem me acompanha nesses anos todos sabe que isso não é uma coisa de agora. Há 7, 8 anos atrás, eu já fiz programas fazendo críticas veementes contra esse jornalismo secretário do Sistema Globo, contra esse tipo de notícia que vem nos denegrir diante da sociedade brasileira. Muito bem. Estas colocações que eu estou fazendo aqui, elas podem ser analisadas. Nós não queremos apenas que você venha a aceitar o que nós estamos falando, que você venha apenas a concordar e balançar com a cabeça. Nós queremos que você analise e que você veja que existem outros fatos que acompanham outras coisas nesse jogo todo de criticar, de denegrir, de enxovalhar a Igreja Evangélica nesse país. E eu vou dar aqui alguns dados para vocês sobre toda essa história. Veja bem, nos últimos 10 anos, a Igreja Evangélica na América Latina tomou um terço dos adeptos da principal religião que está aqui no Brasil, nos últimos 10 anos. Isso foi noticiado pela imprensa, estudiosos falaram sobre isso, principalmente para o movimento pentecostal, principalmente para o movimento pentecostal, foi perdido um terço dos adeptos nos últimos 10 anos. Isto aí todo mundo sabe. E há poucos dias atrás, o jornal Folha de São Paulo publicou um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, por especialistas, dizendo que o último reduto da Igreja Católica no mundo é a América Latina e que aproximadamente 5, 10 anos, os evangélicos vão ser maioria na América Latina. Aí nós começamos a compreender o porquê de todo esse ataque aos evangélicos nesses anos todos. Veja só, nós sabemos que o dono da Rede Globo tem uma vinculação com a Igreja Católica. Nós sabemos que a Globo pertencia à Time Life, que é uma empresa onde o clero romano possui ações e que depois passou a ser o doutor Roberto Marinho, que é o dono da Rede Globo, e há um acordo entre eles. Todo mundo sabe disso, todo mundo vê isso. Então, o que está acontecendo, então? O que nós podemos observar e reparar de tudo isso? Veja só, a Igreja Católica perdendo adeptos, certo? Há a vinculação da Globo com a Igreja Católica e, ao mesmo tempo, pasmem os senhores e vejam bem, o surgimento da Igreja Universal que começa a entrar nos meios de comunicação. E aí é que a coisa vai ficar mais feia ainda. Fora o alinhamento já existente por causa de uma questão religiosa, então a Globo já vem nos atacando esse tempo todo porque os evangélicos vêm crescendo e vêm assustando essa religião maior. E aí aparece uma igreja evangélica e começa a entrar nos meios de comunicação. Aí, atinge em cheio a Globo. Todo mundo sabe que a Globo possui o monopólio da audiência no Brasil. Ela possui o monopólio da audiência. E eles sabem, e tem sido noticiado pela imprensa, que apareceu a Rede Record. E a Rede Record, num prazo médio, não é longo, não é médio, também não é um prazo imediato, mas a médio prazo, a Rede Record pode assustar a Rede Globo. Ela poderá tomar fatias importantes desse mercado e a Globo não quer perder. Então, qual é a grande jogada? Vamos colocar um bloqueio na sociedade para que a sociedade, quando alguém falar de igreja evangélica, quando alguém falar de igreja universal, a sociedade tenha uma ojeriza, a sociedade rejeite. Isso, minha gente, é uma coisa tão bem orquestrada, tão bem feita, tão bem trabalhada, porque quando se faz uma crítica a algum pastor, essa crítica é abrangente. Por que ela é abrangente? Ela é abrangente porque quando uma pessoa passa na porta de uma igreja evangélica, ela não tem discernimento para saber se é a igreja universal, se é a Assembleia de Deus. É uma igreja evangélica onde tem um pastor. Isso é uma jogada para bloquear a sociedade. Isso é, quando alguém passar na porta de uma igreja evangélica, a pessoa irá dizer assim, isso aí é lugar de ladrão, pastor é pilantra, pastor quer tomar meu dinheiro, pastor quer levar meu dinheiro. Isso é uma coisa bem orquestrada. Isso é um jogo bem feito. Isso é uma coisa bem estruturada. Essa é a grande jogada. Bloquear a sociedade. Não deixar que a sociedade veja com bons olhos a igreja evangélica. Por quê? A igreja evangélica tem um outro padrão de comportamento do que o padrão global. O padrão global ensina adultério, ensina prostituição, ensina homossexualismo. Está agora uma novela aí mostrando a relação de dois homens. Uma novela num horário onde tem criança, onde tem menino, onde tem menino, onde tem adolescente. O padrão global ensina pornografia. Então entra uma outra emissora que tem uma estrutura cristã que pode, no longo do seu desenvolvimento, trazer uma programação alternativa que não seja cópia fiel daquilo que a Rede Globo passa e que ela quer que as outras copiem para que ela mesmo não tenha como monopólio. Então vê alguém com outros valores, com outro tipo de programação e que possui um segmento religioso envolvido, então isso é perigoso. Pode tomar parte da nossa audiência e vejam só. Se amanhã ou depois os evangélicos se tornam maioria, se amanhã ou depois os evangélicos desse país passam a ser a maioria da população, então nós ensinamos na igreja que os valores morais, os valores bíblicos, nós devemos preservar. A coisa mais importante de uma nação é a família. Todos os sociólogos, os psicólogos sociais falam isso, mas a família tem sido violentamente bombardeada. Então vem uma igreja, conquista um espaço na mídia e ali nós podemos pregar contra toda essa pouca vergonha. Ó minha gente, há interesses em jogo, os interesses dos poderosos vão ser contrariados, há esquemas poderosos envolvidos nisso. Então o que tem que acontecer? Vamos dar chumbo nessa cambada, vamos meter o pau nessa raça, vamos tentar desmoralizar eles. Não tem outra coisa. A Rede Globo não está preocupada com dinheiro de pastor, se pastor está pedindo mais ou menos dinheiro, porque eles não têm. Eles não têm moral para atacar nenhum pastor nem ninguém. Porque eles têm contribuído para a destruição da família brasileira, eles têm contribuído para a imoralidade dessa sociedade, para conceitos que deturpam todos os valores do bem-estar da sociedade. Com que moral eles vão falar de alguma igreja evangélica? Eles não estão preocupados com isso não. Eles não estão preocupados em poder mostrar ao povo, olha, cuidado, cuidado. Nada disso não. O que está por debaixo dos panos são os interesses maiores. Isso é, o medo de perder o monopólio da audiência, o medo de um outro veículo competir com eles, o medo dos evangélicos serem maioria amanhã e enfrentá-los para que eles mudem esse status quo dessa programação. Essa que é a verdade. Não adianta tapar sol com peneira, não adianta desviar assunto para outra coisa, porque esta é a grande verdade que temos sobre esse assunto. Nós não adianta nós ficarmos aqui pensando que há outras coisas. E eu quero fazer uma declaração aqui para vocês. O ataque à Igreja Universal se dá porque a Igreja Universal, ela conquistou espaço, ela conseguiu entrar nesse bolo poderoso, que é o bolo das comunicações. Se qualquer outra Igreja Evangélica conquistar o mesmo espaço, pode preparar o lombo. Eles vão arrumar. Se não tiver, eles vão inventar alguma coisa para combater, para denegrir, para tentar desmoralizar. Não importa. E eu pergunto a vocês, quando é que a Rede Globo mostrou o lado bom dos evangélicos? Quando é que ela mostrou o lado moral dos evangélicos? Eu quero aproveitar, eu faço, eu já fiz há 10 anos atrás, eu já fiz várias vezes através do programa Renascer de Televisão. Eu desafio a imprensa, eu desafio os sociólogos, eu desafio a Rede Globo a me provar uma entidade que recupere mais vidas nesse país do que as igrejas evangélicas. E aí não é uma igreja só não, as igrejas evangélicas de maneira geral. Você vai numa igreja evangélica e você vai ver gente que era viciada em drogas, gente que era beberrão, famílias destruídas, gente que vivia na prostituição, gente que não tinha paz, pessoas que queriam se matar, pessoas que viviam na miséria e que depois que conheceram a Jesus numa igreja, tiveram uma vida transformada. Eu nunca vi a Globo falar disso, eu nunca vi isso no Fantástico. Não existe nesse país uma entidade que mais recupere vidas do que as igrejas evangélicas. Não existe. E eu nunca vi uma boa notícia, eu nunca vi uma programação mostrando todo esse trabalho fantástico e social das igrejas evangélicas. E por que isso? Por que só nos denegrir? Por que só notícia amar? E aí eu digo uma coisa pra vocês. Toda organização humana tem alguns defeitos. Sim, senhor. Tem defeitos? Todas. Todas. Onde tem homem tem deficiências. Sabe onde é que não tem defeito? Onde não tem defeito? É na igreja de nosso senhor Jesus Cristo. E quando eu falo igreja, a igreja de Jesus, o corpo místico, é formada por pessoas de diversas denominações que aceitaram a Cristo como único salvador, foram lavados pelo sangue de Jesus, creem na palavra de Deus. Essa é a igreja invisível. Não é a denominação A, B, C, D ou L, F, G, H. A igreja de Cristo, o corpo místico, é formado por pessoas que estão em todas as igrejas. Na igreja de Jesus não há erro, não há mancha. Agora, nas organizações, há defeitos. Não são defeitos que comprometem, possam comprometer as organizações, mas há deficiências. Porque onde existe o elemento humano, nós vamos ter defeitos, nós vamos ter deficiências. Então, se alguém quiser olhar um defeito do pastor Silas Malafaia, não, vão contra vários. Eu tenho defeitos? Claro que tem. Eu tenho defeitos? Tenho, eu sou homem, eu sou humano. Então, se alguém começar a apontar os meus defeitos, ninguém vai ver virtude. Se começarem a dizer, ó, o pastor Silas Malafaia tem esse, esse e esse defeito. Ó, o pastor Silas Malafaia tem esse e esse defeito. Daqui a pouco, todo mundo vai olhar pra mim e vai dizer assim, Ih, rapaz, esse camarada só tem defeitos. É bem verdade que eu tenho defeitos. Mas eu não tenho só defeitos. Da mesma maneira você. Você tem defeitos, mas você tem virtudes. Mas imagine, se todo mundo começar a olhar só pro seu defeito, ninguém mais vai ver virtudes na sua vida. É exatamente isso que a imprensa tem feito com a igreja evangélica, e principalmente a Globo, só tem apontado os defeitos. Defeitos. E alguns defeitos são inventados, manipulados e armados. Que no fundo não são defeitos. Porque dízimo e oferta nunca foi defeito. É bíblico. Dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. É só você ler a Bíblia. A minha palavra aqui, hoje, não é sobre dízimo, nem sobre oferta. Mas em toda a Bíblia você vai ver dízimo e oferta. Como a questão do dinheiro é uma questão que envolve posse, ninguém quer ceder. Então quando a sociedade vê alguém falar, ó, fulano quer tomar teu dinheiro. A pessoa fica assustada. Mas o povo de Deus, que tem uma visão espiritual, que sabe da grandeza do que é a contribuição, sabe da bênção que existe na contribuição, nós não vamos cair nessa conversa do diabo. Nós vamos continuar dando nossos dízimos e nossas ofertas. Porque nós cremos na bênção de Deus. Eles pegam isso para tentar bloquear a sociedade. Para tentar fazer com que a sociedade olhe com maus olhos para a igreja evangélica. Agora, nós não vemos boas notícias por essas emissoras e por essa grande emissora. E ainda vou contar mais alguma coisa para vocês. quando você começar a ver esse grande veículo dar espaço para algum pastor evangélico, minha gente, pode saber. Pode saber que a armação está feita. Muitas vezes o pastor está sendo inocente e útil. Ele é usado e nem sabe que está sendo usado. Quando eles começam a dar espaço para algum evangélico, só se for para criticar outro. Eles começam a abrir espaço para um outro evangélico. Pode ter certeza. É para poder criticar do próprio grupo. Você não vai ver uma reportagem isenta sobre os evangélicos. Até que eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois de toda essa pressão que nós fizemos, porque nós cansamos de apanhar. Eu estava em um debate e uma pessoa disse assim para mim. Pastor Silas Malafaia, Jesus não disse que quando alguém bater numa face tem que virar outra? Poxa, vocês têm que virar o outro lado. Eu disse assim, olha querido, nós cansamos de virar o rosto. Já viramos o rosto para tudo que foi lado. Porque já bateram na gente. Até dizer chega e nós nunca falamos nada. Pela primeira vez nós nos levantamos usando o nosso direito de cidadania e usamos veículos de comunicação para rebater toda essa agressão, toda essa maledicência contra os evangélicos. Nós já viramos o rosto à vontade. Agora nós dissemos, chega, basta, para. Para cada ataque sem precedentes que eles fizerem, eles vão ter uma resposta à altura. Não uma resposta ofensiva, ofender moral, mas uma resposta baseada na verdade. uma resposta para questionar as calúnias contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer uma coisa a todos vocês. Muitas vezes alguém diz assim, pastor Silas Malafaia, o Senhor está sendo usado pela Igreja Universal. E eu quero dizer para vocês, igual aquela propaganda da CIA, use e abuse CIA, só que eu vou fazer agora, eu vou pegar esse slogan, e vou dizer, use e abuse Silas Malafaia no que concerne ao reino de Deus. Quem me acompanha, o meu ministério, eu disse para vocês que eu estou há quase 14 anos ininterruptos na TV. Qualquer um que se levantar contra qualquer igreja evangélica, saiba que eu não aceito. Eu me levantarei com veemência, com coragem para combater, sem medo de nada. Eu estou fazendo isso agora, porque eu tenho uma consciência, e não faço agora. Eu já faço isso há muito tempo atrás. Antes mesmo de eu conhecer Bispo Macedo, ou qualquer um da Igreja Universal, Há 10 anos atrás, eu já fazia defesas da Igreja Universal, como farei de qualquer outra igreja. Qualquer igreja que venha a ser atingida, qualquer segmento do povo de Deus que venha a ser atingido, eu tenho dignidade, eu tenho moral, para me levantar. Não é alguma coisa agora. Eu não estou aparecendo, não estou fazendo alguma coisa para poder aparecer na mídia. Pô, deixa eu aproveitar as câmeras e as luzes para aparecer agora. Não! Eu venho de uma família de muita tradição no meu Evangelho. Meu pai é um homem de muita sinceridade e honestidade, e me ensinou a não ter medo quando eu estiver com a verdade. Então, eu faço isso não em nome de alguma igreja para agradar alguém. Eu faço isso, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Eu fui posto para a defesa do Evangelho. Sabe o que é? Paulo, em qualquer lugar que passava, ele falava de Cristo. Se alguém quisesse denegrir a mensagem do Evangelho, ele defendia. E o pastor Silas Lima Malafaia, como qualquer outro cristão pode fazer. Também não estou querendo dizer que eu sou único, não. Há muitos irmãos aí que não aceitam esta campanha de difamação. Qualquer um, qualquer irmão, não é uma coisa exclusiva minha. Eu me levantarei enquanto o Senhor me der vida, enquanto o Senhor me der forças. Vocês não vão ver o pastor Silas Malafaia aliado a nenhum ímpio para denegrir nenhuma igreja evangélica. Mesmo que eu tenha alguma diferença com ela, eu não aceito. Porque existe um princípio. O que nos une é muito maior do que qualquer coisa que possa nos separar. portanto, meu querido, meu amado irmão, nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir, nós não podemos ficar quieto quando alguém se levanta contra a igreja de Jesus. Temos que nos levantar não com aqueles instrumentos de calúnia, de difamação, de inventar história, não. Mas diante da verdade, diante da honestidade, nós podemos nos levantar, nós podemos contrariar, nós podemos questionar porque nós não estamos aqui para ver as coisas passarem de qualquer jeito e ficarmos de boca quieta. Nós temos voz, somos cidadãos do Brasil e vamos questionar qualquer coisa que venha nos denegrir. Nós queremos deixar esta colocação aqui para você, para que não fique nenhum mal entendido, para que não haja nenhuma dúvida com respeito a nossa postura diante de todas estas coisas. A nossa palavra continua no lado B desta vez. e aí não 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 Vamos lá. 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 de sal na língua para provocar sede, porque a sede normal que ele sentia não era suficiente para poder ele estar hidratado, então ele precisava colocar sal na boca para provocar sede, porque ele precisava beber uma quantidade de água muito maior do que aquela sede que ele sentia, para não ficar desidratado, quando a Bíblia diz que nós devemos ser sal, ela está querendo dizer o seguinte, precisamos provocar a sede por Jesus nesse mundo, nós temos que provocar sede por Jesus, é esse o nosso papel, precisamos provocar sede por Cristo, dizer ao mundo que Jesus salva, que ele transforma, que ele liberta, que ele modifica vidas, esse é o papel da igreja evangélica e é isso que nós estamos fazendo, mas quando nós estamos fazendo isso, nós contrariamos interesses, quando um evangélico está na televisão, nós não estamos pregando adultério, nós não estamos pregando prostituição, nós não estamos pregando pouca vergonha, nós estamos falando do amor de Cristo, nós estamos falando de que Jesus muda vidas, que não existe lugar melhor para a pessoa estar do que na presença de Deus, não existe amigo melhor do que Jesus, isto, isto minha gente, contraria muitas pessoas, isso contraria os poderosos, e uma outra coisa que eu quero colocar para todos vocês, imagina se nós começássemos a questionar uma igreja e outra igreja, nós não poderíamos estar unidos, nós não poderíamos estar juntos, imagina se os pentecostais dissessem nós não vamos querer mais conversa com os não pentecostais, porque nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas, e os não pentecostais não creem, então nós não queremos comunicação com ele, vocês já pensaram? Se nós começássemos a querer observar defeitos, ou observar alguma coisa que não é defeito, mas que eu não concordo, vocês já imaginaram onde a gente ia parar? Irmãos, há um sábio conselho na Bíblia, Jesus falou no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 40, quem não é contra nós, é por nós, o apóstolo João queria proibir alguém que estava pregando de uma maneira diferente, Jesus disse para João João, não lhe proibais, quem não é contra nós, é por nós, queridos, eu disse ainda há pouco que o que nos une é maior do que o que nos separa, o que é uma igreja evangélica? Uma igreja evangélica é aquela que crê que só Jesus salva, igreja evangélica é aquela que crê num deus trino, igreja evangélica é aquela que crê que o homem é pecador, que precisa se arrepender dos seus pecados e precisa aceitar Jesus, igreja evangélica é aquela que crê na inerrante palavra de Deus, igreja evangélica é aquela que crê no castigo eterno e na vida eterna, igreja evangélica é aquela que crê que Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Pai e intercede por nós, igreja evangélica é aquela que crê na ressurreição, irmãos é isso que nos une, vamos deixar de bobagem, senão nós vamos ficar criticando uns aos outros e quem vai ganhar com isso é o diabo e ele quer nos dividir, ele quer nos separar, não vamos entrar nessa jogada, não vamos cair nisso, irmãos, lembrem-se do que Jesus falou, Marcos 9, 38, 40, quem não é contra nós é por nós, e também existe um sábio conselho de Gamaliel, o grande mestre do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 5, versículo 38 e 39, quando queriam maltratar aqueles apóstolos que estavam presos, Gamaliel pediu a palavra e disse assim, olha, se esta obra for dos homens, ela vai se desfazer, mas se esta obra for de Deus, ninguém pode impedir e cuidado para que não venhamos estar combatendo contra Deus, antes de você abrir sua boca e combater contra a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, a Igreja A, B, C ou D, lembre-se, Deus é o justo juiz, ele está no controle, se a obra não é de Deus, ela se desfaz, ela acaba, mas se ela é de Deus, ela continua, irmãos, ela vai em frente, o que nós precisamos é ganhar almas, o que nós precisamos é tirarmos as pessoas da sarjeta, não vamos fazer esse jogo decisivos, inescrupulosos, que vivem espalhando notícias malignas a nosso respeito, que vivem tentando nos dedegrir diante dessa sociedade, não vamos fazer esse jogo, gente, vamos deixar isso de lado, vamos nos unir para que eles fiquem sabendo que o povo de Deus unido em nome do Senhor Jesus é imbatível, o que é que a Bíblia diz? Um reino dividido, um reino dividido não pode subsistir, meus irmãos, um reino dividido é fácil ser derrotado, nós não vamos cair nessa jogada que esse grande poder de comunicação quer, ele quer nos colocar uns contra os outros, mas nós não vamos cair dessa em nome de Jesus, está repreendido, está vencido, nós vamos estar unidos e eu vou querer deixar um alerta a toda a comunidade evangélica desse país, primeiro alerta que eu quero deixar aqui, olha, amanhã não fiquem espantados se eles denegrirem pastores, se eles levantarem falso, alguém tem me dito assim, malafaia, cuidado, que eles vão acabar com você, irmãos, eu não estou preocupado com isso, eu sei que amanhã ou depois eles podem forjar qualquer coisa da minha vida, eles podem tentar armar uma cilada, eles são inescrupulosos mesmo, eles são terríveis mesmo, e pode acontecer, podem tentar me denegrir, mas eu não tenho medo, eu acho que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, eu não tenho medo de nenhuma campanha, amanhã eles podem tentar fazer isso com qualquer pastor, qualquer um que se levante contra esse esquema maligno, maldito, essa armação diabólica para tentar denegrir a igreja do Senhor Jesus, fique sabendo, fique sabendo que quem se levantar está sujeito, mas vocês não fiquem espantados com isso e não percam a sua fé, olhem para Jesus, podem tentar armar qualquer coisa contra qualquer pastor, eles podem tentar armar porque eles são terríveis, o que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês não fiquem pensando que eles estão tentando denegrir a igreja universal e acabar, eu quero que você preste atenção a esse segundo aviso que eu vou dar agora, eu gostaria que você realçasse isto que eu vou falar, na Alemanha, quando Hitler começou a fazer a perseguição, a igreja luterana da Alemanha, que era uma grandiosa igreja, como é uma igreja grande hoje na Alemanha, em diversos lugares do mundo, e não temos nada contra a igreja luterana, estamos reportando um fato histórico, na época, Hitler começou a perseguir as igrejas pequenas, as igrejas menores, ele começou a perseguir, chegaram ao líder da igreja luterana e perguntaram, vem cá, como é que é, você não vai falar nada? Ele disse, olha, eu não sou prebiteriano, não tem nada com isso, Hitler foi perseguindo, perseguiu prebiterianos, perseguiu os batistas, voltavam para o líder da igreja luterana na Alemanha e disse, olha, agora está perseguindo os batistas, eu não sou batista. Depois Hitler começou a perseguir os movimentos pentecostais e perseguiu todo mundo que era contrário, e sempre o líder luterano dizendo, não, eu não sou isso, não, eu não sou pentecostal e tal, até que depois chegou a igreja luterana, e foram perguntar ao líder da igreja luterana, e agora? Agora eu não posso fazer nada, eu estou sozinho. Eu quero deixar um alerta aos líderes, aos homens de Deus, ao povo de Deus, não se enganem, o adversário é o mesmo, a luz perpetua as trevas, a tentativa de denegrir a igreja universal do reino de Deus, é porque ela está em baila a nível da mídia. Se eles conseguirem bloquear a igreja universal, senhores líderes evangélicos das diversas denominações desse país, eu estou profetizando agora, eu não estou inventando história, fique sabendo que se eles conseguirem, se eles conseguirem perturbar a igreja universal e bloquear, fique sabendo que nós estaremos vulneráveis, fique sabendo que amanhã eles poderão destruir qualquer outra denominação evangélica. É esse alerta que eu venho dando há anos e anos, quem me acompanha pela televisão, eu venho falando isso anos e anos, não podemos virar o rosto e dizer, olha, eu sou da Assembleia de Deus, eu não tenho nada com isso, eu sou batista, eu não tenho nada com isso, não! Não vamos aceitar, vamos nos unir e dizer, nós não aceitamos que nenhuma igreja evangélica nesse país venha a ser perseguida, nós não aceitamos, a liberdade de culto é garantida pela Constituição, as igrejas evangélicas não fazem culto às escuras, as igrejas evangélicas não fazem culto, olha, dobra ali na terceira rua, depois entra no quinto beco, sobe um morro, desce o outro, entra num buraco que você vai entrar num culto, não! As igrejas evangélicas estão em ruas principais, com portas abertas, com bastante luz, qualquer pessoa pode entrar lá, qualquer pessoa pode assistir o culto, nós não vamos aceitar nenhum truque, nenhuma jogada que venha tentar atingir uma igreja, porque a grande jogada é bloquear a sociedade acerca dos evangélicos. E qual é a prova que eu posso dar? Essa última minissérie da Globo? Decadência. Qual era a figura principal? Era a figura de um pastor. Quem é pastor? Eu sou pastor, então eu fui ofendido. Você é pastor que está ouvindo essa fita? Ou você também foi ofendido? E olha o que eles disseram. Eu fiquei indignado, gente. Eu vi a minissérie para poder falar com provas, para ninguém pensar. Ei, o pastor Malafaia fala contra a Globo porque dá hip hop. Não é nada disso. Eu já disse para vocês. Mas veja só. Veja só. Presta atenção. Aquela minissérie mostra um pastor tira a roupa de uma mulher e inculta o público. Quando é que um pastor faz isso ou fez isso, gente? Isso nunca aconteceu em igreja evangélica nenhuma. Depois aparece esse mesmo pastor papando, desculpe a linguagem, mas essa é a linguagem aqui, a linguagem carioca, papando tudo que é mulher da igreja. Essa série quis dizer que as mulheres da igreja são prostitutas, que as obreiras, que as mulheres que trabalham na igreja são prostitutas, são adúlteras. Que coisa, que absurdo! Que coisa vergonhosa! Depois mostra o pastor mandando matar um homem para poder comprar a sua propriedade. Meu Deus do céu! Isto não são verdades! Isso é uma tentativa de denegrir os evangélicos. Nós vamos ficar de boca fechada? E nós vamos ficar calados? E nós vamos deixar isso acontecer e ficar... Ah, não, irmão. Vamos só orar. Claro que nós estamos orando, mas nós temos que defender, como cidadãos brasileiros, o nosso direito é uma tentativa de nos denegrir. E eu pergunto, por que a Rede Globo não bota um padre, não faz um seriado esculhambando com o padre? Faz nada! Por que só com o pastor? Porque isso é uma coisa orquestrada, é uma coisa armada, é uma coisa montada, como eu tenho dito, já repetindo essa fita umas cinco vezes, para tentar bloquear a sociedade, para que o povo tenha medo de entrar numa igreja evangélica. Eu vou contar um fato para vocês, uma irmã de minha igreja chegou e disse assim, pastor, olha, eu não vou poder mais vir à igreja. Por que, minha irmã? Ah, pastor, o senhor sabe que meu marido não é crente. E meu marido falou, o quê? Você vai lá para a igreja, lá para depois aquele pastor conquistar você? E falou outras palavras que eu não quero nem mencionar aqui nessa fita. É essa que é a grande jogada, minha gente. É colocar bloqueio, é colocar dúvidas na sociedade. Esse poderoso veículo Rede Globo, ele não dá uma notícia para você decidir, não. Ele dá a notícia, ele dá o parecer. Ele não quer que você pense. Então, a grande jogada é essa, é fazer com que as pessoas não pensem. Eles dizem o que querem e eles incutem nessa sociedade o que querem. E é contra isso que nós estamos denunciando e não estamos aceitando. Então, essa minissérie, foi para denegrir os evangélicos, gente. Ah, mas já fizeram, já fizeram coisa na Globo de Padre, mas sempre botando também um Padre bom. Um Padre bom, que no fim ele se perpetua, não é? Eu já disse aqui, uma vez eu estava vendo o Fantástico e eu achei engraçado. Uma festa da Igreja Católica lá em Belém do Pará, chamada Ciro de Nazaré. Aí, o repórter no Fantástico disse assim, explosão de fé. Uma semana depois, um pastor fez uma cruzada no Mineirão, lá em Belo Horizonte. Uma semana depois, o Fantástico diz, charlatanismo e curanderismo. Quando é a Igreja Católica é explosão de fé. Quando é os evangélicos, é charlatanismo e curanderismo. Eu não posso aceitar. Isso é um esquema orquestrado para nos denegrir, para nos colocar numa situação difícil, para nos colocar diante da sociedade como pessoas inescrupulosas, que queremos tomar tudo das pessoas e queremos fazer com que as pessoas sejam marionetes. Gente, a Igreja Evangélica tem contribuído para o resgate da cidadania. Na Igreja Evangélica, as pessoas tomam noção daquilo que elas são. Graças a Deus por isso. Não é pela capacidade do pastor. Não é pelo carisma do pastor. É o poder do Evangelho. É a ação do Espírito Santo. É o poder da Palavra de Deus. Nós queremos que as pessoas tenham a responsabilidade e tenham o conhecimento do seu potencial diante da sociedade. Nós queremos deixar esta palavra aqui com vocês. Nós queremos deixar essas colocações e queremos pedir, quando você lê uma notícia acerca de Evangelho, que você precisa tomar muito cuidado. Há muita armação, há muita jogada para denegrir a Igreja Evangélica. Não aceite ao dizer que você não é dessa ou daquela igreja. Fique sabendo que amanhã poderá ser a sua igreja. Amanhã poderá ser a minha igreja. E eu não quero ter esse drama de consciência. Eu quero ter uma posição clara ao lado do povo de Deus. Eu não sou juiz nem palmatória do mundo, mas eu quero dizer para vocês aqui que nós precisamos estar unidos. O que é estar unido, gente? É apenas apertar a mão? É apenas abraçar e dizer, irmão, eu estou unido com você? Sabe o que é estar unido? É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Lamentavelmente, no nosso meio, tem muita gente que chora com os que se alegram e se alegram com os que choram. Quando a pessoa está bem, ele está chorando. Quando está mal, ele está rindo. Isso não é povo de Deus. Isso não é amor cristão. Eu não abro mão dessa questão. Podem tentar me difamar, podem tentar levantar calúnias contra a minha pessoa. Eu não estou preocupado com isso. Já ligaram para a minha casa, para o meu escritório, ameaças de morte, todo tipo de pressão para ver se cala a minha boca. Eu quero dizer que eu quero ser obediente à voz de Deus. Eu procuro ter uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Eu quero que Deus me dirija. Eu não quero falar por falar. Eu não estou preocupado em aparecer em coisa nenhuma. Isso tudo é bobagem. Nós somos falhos. Nós temos deficiências. Essas coisas todas passam. Isso é, nós passamos e isso acaba. O homem não é, nós não estamos aqui querendo nos eternizar a nível da terra. Não. Nós somos peregrinos e passageiros aqui nessa terra. Mas nós queremos ter uma postura que possa dignificar o nome do Senhor Jesus. Nós queremos ter uma postura para dizer, olha, não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo dos poderosos dessa terra. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus é o grande El Shaddai. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós não vamos nos, não vamos temer. E não vamos nos calar. E não vamos ficar quietos. Eu quero dizer, irmãos, que toda essa minha postura não é por nenhum interesse político ou algum outro pretexto. O meu interesse, irmãos, é que o povo de Deus esteja unido. O meu interesse, irmãos, é que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos ganhar almas, possamos pregar o Evangelho, possamos, irmãos, conquistar o Brasil para Cristo e dizer para essa sociedade, que nós não vamos ficar calados, vendo pessoas inescrupulosas, sistemas de informação que venham tentar nos deixar numa situação de ridículo. Jamais vamos ficar quietos. Estamos igual a Paulo. Paulo dizia, sou cidadão romano. Nós estamos dizendo, somos cidadãos do Brasil. Brasil. Eu gostaria de encerrar citando uma passagem bíblica para você, para que você guardasse no seu coração. Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31 até o versículo 39, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, por ventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Se Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? Ou a perseguição? A nudez? O perigo? A fome? A espada? Por todas estas coisas, não é? Nós somos mais do que vencedores. Nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas olha, querido, como diz Paulo ainda nessa passagem, ele diz assim, olha, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o conví, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio nessa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa, pelo nome de Jesus. A igreja é invencível, ela vai continuar, ela vai marchar, ela vai vencer, porque o Senhor Jesus está ao nosso lado. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer que você é um cristão, não fique de cabeça baixa diante de tudo isso, não. Levante a sua cabeça, Jesus é a verdade, Ele transforma, Ele liberta, Ele muda. Não tenha medo dessa mensagem, prega tempo e fora de tempo, que você seja um instrumento de Deus, que você seja uma bênção aí na igreja que você pertence. Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.